Os 200 anos da independência política do Brasil, os 100 anos da Semana de Arte Moderna, estão retratados na exposição Identidades 22, 22 e 22, no Farol Santander. Eu acho que a palavra que define é emoção, né, Elisandio? A gente, primeiro, ter uma obra como Portinari, da importância do Portinari, que fala de independência, fala de heróis brasileiros, em um prédio que é realmente a expressão icônica da cultura, do lazer e do entretenimento para São Paulo e para o país. Então, primeiro, é uma emoção muito grande para nós, o Santander, poder trazer essa obra e contar essa história. A nossa ideia é que as pessoas possam fazer uma imersão nos séculos, né? Então, esse painel do Portinari, enorme, importante, vibrante, ele está aqui no hall, logo de entrada, que explica toda a exposição, o conceito da exposição, essa obra de livre acesso. E a partir do momento em que se sobe no 24º, e a ordem é essa, 24º, 23º e 22º, nós fazemos uma imersão na época, em 1822, o século de 1822, como era a sociedade brasileira, como era a expressão cultural brasileira naquele momento, e todo o ambiente nos remete a esse século. 1922, aí sim, com a expressão de todos os artistas que contaram essa história da independência cultural no Brasil, da Semana de Arte Moderna, e aí são obras incríveis que relatam e expressam o movimento. E 2022, com a expressão do que vem a ser a arte mais acessível, a arte mais contemporânea, a arte mais democrática, que é um conceito da Avenida Paulista, com todas as suas expressões, e os artistas que lá estão. Bom, a gente está comemorando dois aniversários, e a ideia é trazer para mais próximo das pessoas a atmosfera em que essas obras foram criadas, como o Brasil aconteceu nesses 200 anos, né? A gente vivia num ambiente de vilas e pequenas cidades, muito periférico do mundo, tudo era trazido, era da Europa, tudo era importado, mas a gente conseguiu a nossa independência política e fomos construindo a nossa história a partir disso, né? Falando em passado, o Brasil tem as raízes barrocas, né? O barroco traz as emoções, traz a ludicidade, ele é divertido, ele é colorido, ele traz as emoções da arquitetura, do design, para o dia a dia das pessoas, né? Então, nesse sentido, essa exposição é uma exposição barroca, cheia de detalhes, cheia de pequenos exemplos, da iluminação ao piso, a gente procura recriar ou cenografar o ambiente da época, né? Esse é um andar mais escuro, mais como era na época. Essa exposição, no Farol Santander, celebra duas independências, a independência do Brasil em 1822, que é a independência política e a independência cultural em 1922. Trazer à memória esses dois séculos de história do Brasil, por meio de obras icônicas, tanto do modernismo brasileiro, quanto também registros e imagens do século XIX, da sociedade, da elite, como viviam essas pessoas, foi realmente um grande desafio para essa curadoria. Trazer à memória, três andares e mais o espaço térreo, com a grande obra do Tiradentes, que veio do Memorial da América Latina, e conta também uma história de identidade, e não só, mas o herói da independência. Então, ele celebra também o modernismo brasileiro, com o grande artista Cândido Portinari, e os nossos grandes modernistas, que, segundo o Raul Bopp, o modernismo tem o seu ponto de partida com a Anitta Malfatti, e o ponto de chegada com a Tarsila do Amaral, que nós estamos ali também representada por obras icônicas. Entre os muitos papéis, eu acho que responsabilidades que uma instituição financeira do porte do Santander tem é exatamente entender a cultura de um país e respeitá-la e valorizá-la a partir da sua identidade. poder, a partir de uma instituição financeira importante como Santander, que é, aqui no Brasil, na verdade, a união de mais de 75 bancos, então é a expressão mais brasileira de uma instituição financeira. Então, nós também temos uma história de identidades brasileiras, e é esse resgate, por intermédio do nosso acervo, e entendendo a composição de acervos importantes, como dos palácios de governo, que nós quisemos trazer agora para os paulistas, para os paulistanos e para os brasileiros. Legenda Adriana Zanotto